O alvo agora do grupo do Califa, quem é o grupo do Califa, Gogo? Califa, Ramalho, Mayara e Atai, esse é o grupo do Califa, eles já estão com perseguição com a Nicole, antes era com o Luca, porque Luca isso, Luca aquilo, porque Luca tá que desaparecer, porque Luca é mentiroso, porque isso e aquilo ele tá se achando, agora é com a Nicole, por que Nicole? Porque Nicole tem 3 milhões e 400 mil ou 500 mil seguidores e a gente sabe que reality, seguidor não quer dizer nada, reality não quer dizer nada a Nicole tá ali no reality, porque eu acho a Nicole uma pessoa engraçada, uma pessoa participativa eu gosto da Nicole, independente dela ter os seguidores dela, mas o grupo do Califa é o grupinho do mal, é o grupinho que julga, então esse grupinho que vai Ramalho, Califa, Mayara e Atai, eu acho que vai de arrasta pra cima logo logo se forem indicados para o paredão, o paredão que eu falo é a batalha, agora a vítima é ela, a Nicole, agora a galera tá pegando no pé dela, e aí até onde vai esse grupinho do Califa, será que vai sair um por um? Por o jeito que tão indo, acho que sim, hein? Porque tão julgando a menina só por ela ter seguidores e não tão julgando a participante, a participante é maravilhosa, eu gosto muito dela.